Gente Vina, patrocínio, revista Clique Nordeste, clique pra ver o que acontece. Heron, você é o que você veste. Provoque-se, use o. Doroeste, as lojas que vendem moda. Mais um casal VIP aqui na noite do Arraiá do Dr. Valdeci, Jesus e Cláudio Santágera. E aí, festa bonita, festa animada e requitada, não é isso, Dr. Jesus? É, estamos felizes de estar aqui na casa do Valdeci, mais uma vez, nessa tradicional festa de São João que ele faz. Ele e a Rosângela que recebem também. E a gente só tem de agradecer a eles e a Deus por estar aqui nesse dia tão maravilhoso. Então, feliz dia de São Pedro para o casal. Obrigado, e pra vocês também, tudo de bom. Noite de São Pedro, mais um casal que encontrei VIP aqui na festa do Dr. Valdeci e Rosângela. Cristina Miranda e Freitas Neto. E aí, festa bonita e requitada, não é, Cristina? Sim, muito agradável a festa do Valdeci e a Rosângela. E nós nos sentimos felizes de participar desta família. Sempre somos convidados e deixamos qualquer programa para estar aqui presente. Dr. Freitas, a gente observa que a festa do casal, ela é bem trabalhada há meses e é bem feita para receber os amigos com qualidade e requinte, não é isso? Exatamente, como vocês estão vendo. Contra fatos não há argumentos. Então, essa festa do Valdeci vem se projetando cada vez mais. E eu tenho dito, na noite de hoje, que o Piauí precisa se projetar mais com relação às festeiras de São João. No Nordeste, eles são muito restritos a Paraíba, Pernambuco, pelo menos no que se diz respeito à projeção nacional. E não é tanto hoje o Piauí e o Poder Público vem fazendo boas festas. E, respondendo a sua pergunta, a do Valdeci, que no caso é oferecida pelo casal, por ele, pela sua esposa, é uma festa que cada vez mais conquista os amigos. E é por isso que, como disse a Cristina, nós nunca perdemos. Olha só o que eu encontrei aqui no Arraia Vip do Dr. Valdeci de Rosângela. É o Deerogênio do Portal 180 Graus e Luciana. E aí, É, Prestigiana a festa? A festa está bonita? Muito bonita, é um prazer para nós estar aqui prestigiando o professor Valdeci, que foi meu professor de Direito Comercial na Faculdade de Direito. E, para mim, é muito bom a gente estar aqui, porque é muito legal você estar aqui com os amigos, se divertindo. E ir numa festa que é muito bacana para todos nós nordestinos, que são as festas juninas. E qual a gente está? A festa, Luciana? É, a Rosângela e o Dr. Valdeci estão de parabéns, a decoração está linda, é tudo maravilhoso, né? Que ela trouxe novidade da China, vai enfeitar mais esse ano. E a gente está no meio de amigos, de pessoas queridas, né? E é maravilhoso, estamos adorando. Para quem não sabe, que eu acho muito difícil, o Hélder Eugênio é proprietário do 180 Graus, que é o maior, o melhor e o mais acessado portal de internet de notícias do Piauí. E aí, Hélder, o que é que você acha, sua opinião sobre a internet do Piauí? Eu acho que está em evolução, né? Eu acho que a chegada do Canal 8 representa a chegada do vídeo. E eu imagino que depois do Canal 8, muitas outras empresas começarão a investir também no vídeo. E eu acredito que muitas coisas boas estão se inaugurando na internet do Piauí. E eu acho que está em evolução. E eu acho que está em evolução. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.